Feliz Ano Novo, esse é o nosso primeiro vídeo de 2024, já desejo a todos vocês um excelente ano, muitas conquistas, que dê tudo certo pra você e que a gente tenha uma excelente temporada 2024 da Fórmula 1. Não se esqueça de adquirir a Ayrton Senna Uma Jornada Interativa, Ferrari, O Homem Por Trás das Máquinas, enfim, livros e outros produtos de Fórmula 1 aí embaixo no link da descrição. Tem produtos selecionados e tem o link geral da Amazon pra você que quer comprar produtos aleatórios. Tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos, vamos com tudo então se divertir também com os preços da Instant Gaming. E vamos falar de Fórmula 1, nosso primeiro vídeo, começando com a Sauber. Isso porque finalmente foi revelado o nome da equipe e esse nome nada mais é do que Stake F1 Team, ou F1, né, no caso, Team, é melhor do que aquela coisa bizarra que foi apresentada no mês passado? É, que era o Stake F1 Team Kicksalber, que todo mundo caiu matando e aí eles fizeram um post, não, esse não é o nome final, nós vamos revelar dia primeiro e tudo mais. E bom, tá aí, Stake F1 Team, só tiraram o Kicksalber. O nome é sugestivo, assim, o pessoal vai lembrar mais do steak de comida da carne do que propriamente da empresa? Sim, porque, né, a forma de falar é basicamente a mesma. E esse nome, lembrando, é provisório assim, ele vai ficar por dois anos na Fórmula 1, porque depois, em 2026, vai ser Audi. Então é o último suspiro da Sauber como uma equipe, vamos assim dizer, independente. A Sauber tem várias parcerias no currículo ao longo dos anos, só que ela está sendo comprada pela Audi. Então, não vai ser simplesmente uma parceria, vai literalmente mudar, a gente está vendo os dois últimos anos da Sauber na Fórmula 1. É o fim de uma equipe que tem muito carisma e que já é tradicional. Vai deixar saudade pra muita gente e, por ser uma equipe que está sempre ali no meio de pelotão, carismática e tal, faz falta, mas é bom ter uma Audi chegando que provavelmente vai dar um up nas operações e também nos resultados. Mas você gostou desse nome? Gostou do Steak F1 Team? Ou você acha que poderia ser só Sauber mesmo? Lembrando que Steak é o patrocinador, então eles estão injetando muito dinheiro ali e esse dinheiro, obviamente, acaba se convertendo em um baita de um nome, assim como você tem MoneyGran Haas, como você tem outras equipes com o patrocinador master aparecendo de cara ali. A Red Bull também tem a Oracle, que aparece no nome, esse tipo de coisa. Mas vamos falar então sobre 2024, porque a guerra de desenvolvimento está a todo vapor. Nós sabemos que o regulamento está bem estável pra esse ano, então a possibilidade do grid ficar mais compacto é grande. É tipo o que aconteceu em 2021. O regulamento permaneceu basicamente a mesma coisa, você teve ali um corte no assoalho por conta do pneu a pedido da Pirelli, mas a regra em si, no geral, era a mesma coisa e você teve um grid mais compacto. Então agora em 2024, nós teremos uma estabilidade que não foi vista em 2023, porque em 2023 teve uma série de coisas, em 2022 também, no meio da temporada mudaram uma série de coisas, e isso influencia diretamente o desenvolvimento das equipes. Mas por incrível que pareça, a equipe que começou o seu desenvolvimento de 2024 primeiro não foi a Red Bull. Pois é, essa equipe foi a Williams, que depois de Silverstone já começou a trabalhar com tudo no seu carro do próximo ano, ou da próxima temporada que a gente já está no ano. Até porque a Williams apresentou um carro razoável, ia bem numa prova ou outra e tal, para eles não fazia muito sentido ficar injetando muito dinheiro, que é uma coisa que eles não têm em abundância, e colocando todos os recursos no carro do ano passado, sendo que poderia simplesmente já mudar para o carro de 2024. Então a ideia é focar em 2024, lembrando que a Williams já demonstrou publicamente ter problemas financeiros e também estruturais. é uma equipe que precisa urgentemente de melhoria nas suas instalações e está negociando com a Fórmula 1 e com as outras equipes para ver se abrem brechas para eles nesse quesito. Se eles conseguem melhorar algumas instalações, algumas coisas, para poder estar melhor no desenvolvimento. Só que em segundo lugar no desenvolvimento fica justamente a Red Bull. A Red Bull não precisou melhorar tanto assim seu carro, muito à frente dos demais, e como ela já tinha a penalização para cumprir do túnel de vento, então decidiu mudar o foco logo depois da Williams para 2024. Foi uma jogada inteligente, nós vimos que até o final da temporada a Red Bull continuou sendo a principal equipe, então eles não tiveram nenhum ônus com isso, com exceção de Singapura, mas Singapura foi literalmente um em um milhão, uma situação muito atípica, e a Red Bull então já tem os seus esforços para RB20, que nós fizemos um vídeo aqui recentemente que eles não passaram no crash test, mas isso não é nenhum alarde, se você quer mais detalhes assista o vídeo, então a Red Bull vem muito bem para 2024. Depois nós temos a Ferrari, que conseguiu também mudar o seu foco relativamente cedo, levou o seu último pacote em Suzuka, pacote grande mesmo em Suzuka, ou seja, já há algum tempo vinha focando em 2024, porque quando o pacote chega, na verdade, você já desenvolveu ele, já fez não sei o que e tal, já tem um grupo trabalhando em outra área. E a Ferrari tem sim uma certa expectativa, como todo ano tem, porque é uma equipe que apresentou melhorias, o Frederic Fasser conseguiu dar um rumo de desenvolvimento e corrigir erros que vinham de pelo menos dois anos da Ferrari, o que é muito importante, então a Ferrari agora, o início de 2024 para ela, deve ser mais forte do que foi em 2023, porque é uma equipe que está vindo de problemas corrigidos e um maior conhecimento sobre o seu conceito e sobre aquilo que vai dar certo e o que não vai dar certo. Então a Ferrari tem um bom caminho e um bom tempo a ganhar para 2024 e espero que o gap para a Red Bull esteja sim menor, porque todos nós queremos ver competição. Logo em seguida, tem a Mercedes, então você vê que existe um padrão, a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes, aquelas equipes com mais recursos, já tendem a, de forma mais cedo, mudar o seu foco. A Mercedes mudou também logo depois da Ferrari, ali no caso em Austin, mudou o seu foco, lembrando que a Mercedes está numa situação um pouco mais complicada que a Ferrari. A Mercedes vai novamente começar do zero o seu conceito, ou seja, a Red Bull já vai para o terceiro ano de conceito, de regulamento, a Ferrari vai para o seu segundo ano, porque ela começou também algumas coisas do zero em 2023, e a Mercedes vai para o seu primeiro ano de regulamento, porque ela começou do zero esse ano, de novo com a entrada do side pod, com a gambiarra do side pod, e agora vai ter que começar do zero novamente em 2024. Então a Mercedes está numa situação um pouco mais complicada, é uma equipe que eu não espero um salto tão grande quanto a Ferrari, por exemplo. Se ela conseguir esse salto, será surpreendente, mas legal, ok. Queremos ver competição, queremos ver as equipes lá em cima brigando por isso. Então não espere você, torcedor da Mercedes, um carro fenomenal logo de cara, porque vai ser muito difícil. Gente capacitada, dinheiro, estrutura para isso tem? Tem, mas ainda assim é muito difícil. E para a gente fechar aqui tem a McLaren, que talvez a McLaren seja o caso mais curioso de todas as 10 equipes. Por quê? Primeiro que ela conseguiu no meio do campeonato, quando eu digo no meio ali na Áustria, um conceito totalmente novo, e que rendeu um segundo de performance. É algo surreal. Já vi até gente falando que isso nunca tinha acontecido na história da Fórmula 1, de no meio da temporada a equipe ganhar um segundo. É algo absurdo. E não somente isso, conseguiu desenvolver mais ainda o seu carro, inclusive levando pacotes até Singapura. Então a McLaren é a que está na melhor situação se comparado a Ferrari e Mercedes. Ela já tem um conhecimento mais profundo do seu pacote, as atualizações deram certo, ganhou uma performance absurda, terminou o ano brigando diretamente para ser segunda força na pista, não estou falando de tabela, estou falando de pista. E isso significa que existe sim uma expectativa muito grande em cima da McLaren. Espero que consigam melhorar ainda mais esse conceito, consigam evoluir ainda mais. As outras equipes de meio de pelotão estão meio que no escuro. Se você for ver AlphaTauri, por exemplo, levou a atualização até a última corrida, mas eles já estão convergindo para o conceito Red Bull. Você tem outras equipes como a Alpine, por exemplo, a Sauber, que a gente citou agora há pouco e tudo mais, que são equipes que também foram levando ali alguns pacotes menores, e depois falou que mudou para 2024, mas depois trouxe mais outra atualização, ou seja, tudo um pouco nebuloso ainda com essas equipes, e não existe uma grande expectativa pelo simples fato de que não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem a mesma coisa das grandes. Então vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer em 2024, ainda vamos soltar o nosso vídeo de expectativas para a temporada, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!